Fala Tropinha, como vocês estão? Mano, é o seguinte rapaziada, nesse vídeo Eu escolhi alguns mapas pra poder jogar Aqui no modo criativo Dos tabugais, fechou rapaziada E galera, se inscrevam no canal Deixem o likezão, fechou Tropinha E compartilhem o vídeo pra todo mundo que você conhece Pra assistir com você, fechou Tropinha Também chamei duas pessoas especiais Pra me ajudar a gravar esse vídeo Fechou rapaziada, então vamos lá Tropinha que tá muito insano Só bora Tropinha, é o seguinte Mano, tamo aqui no primeiro mapa aí Do Fred Fazbear, né mano E é o seguinte, eu chamei duas pessoas especiais aqui Pra gravação rapaziada, mano Gongonzadas e o Gustavinha Rapaziada É o seguinte mano, o microfone do Gongon Do Pif, mano Vixe, Gongon Do Pif, Paz, Mia Ai, Gongonzadas Então só bora rapaziada Vamos lá mano A gente tem esse mapa aqui Meio que como uma pizzaria do Fazbear, né mano Meio que um labirinto Não é uma pizzaria É pra cá, é pra cá Aonde, aonde Pra onde Ó, guia nóis Guia nóis, mano Gustavadas Ô, tá Oxa, manda aí Oxa, ó O mano Gustavadas sabe Que isso? Pior Ah, não é aqui não Ai 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 Ah, é aqui Vou ensinar vocês a passar Vai, ensina aí Aí ó, você dá um dash E morre Nossa, como que passa aqui? Você dá um dash? Você tem que Eu acho que eu preciso É muito Tipo assim Será? Ah Ah, é a pelu do Assim É a pelu do Ah, é isso mesmo É isso mesmo Ah, consegui É o do Doleap mesmo É meio que tu É pegar dois pezinhos aí Deixa eu ver Ai, o Gongon fez Gongon Xixi Faz gosto da mim Nossa, a gente é muito pro Mano Que isso? Ai Ai Nunca vai sair Eu saí Eu saí Aqui eu não sei O que a gente faz Cadê? Que isso? Usa bola, usa bola Eu tô sem bola Ih, ela já Calma aí Eu fui aqui Será que é por aqui? Galera Ah, é por aqui, gente Aqui, ó Aqui mesmo Vem aqui, gente Cadê vocês? Peraí Ai Aqui, aqui, gente Aqui, gente Ué, cadê o Gongon? Tô na abertura E eu não consigo levantar, não O negócio tá me batendo Tu conseguiu? Tem uma entrada Tem uma entrada pra lá, o Gongon Ô, ô, ô Que isso? Ah, eu vou pra cima Nossa, véi E o trick E o trick, véi O Gongon tenta subir O Gongon tá preso Eu vou passar por vocês, rapaziada Peraí, não, não Espera mais Eu subi por cima, mano Ai, mãe Não Eu morri, véi Não, não Eu morri Eu morri Ai, eu cheguei ponte Cheguei ponte Graças a Deus Ai, eu tenho uma boa Mano, você que eu vou ter na boca do bicho? Lá, ele Ai Não, eu caí Não, eu caí Eu vou saber que mapa difícil, rapaziada É meio que é um pouco complexo, mano Ai O que que passa aqui? Ai Mano, eu ainda tô preso Tá preso ainda? Opa Ah, mano Eu tenho que subir lá em cima, Gongon Eu quero saber Ai Não, não Que difícil, que difícil, mano Tropa, nós temos dois minutos, mano Pra não gerar esse mapa, véi Não, agora a gente consegue Ai 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 Vê que time é esse, mano Que tem que pegar aqui, lá ele Olha isso, mano Mano, só que tem uma parte aqui Dessa ram Dessa esteira Que não é com o dentro Consegui, consegui Nossa, tropa Xixi, xixi 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 Nossa, mano Véi, eu gostei muito desse mapa, rapaziada Nossa, muito da hora, mano Ó Eu, véi Uma nota Eu fui Um nove Um nove Beleza Então, tropa, então, ó Bora pro segundo mapa, mano Então, só, bora, tropinha O segundo mapa aqui É do Megazord Fechou, mano Então, bora ver Como esse mapa funciona Manda aí, manda aí Como sou pro player Como sou pro player Vou ensinar você a passar, ó Manda pro player Ixi, como go Ixi, já tá tremendo aqui, ó Complicada Aqui, meu polinho Tchau, tchau, tchau Pode vir, vamos lá Que isso? Ah, mano Que isso? Daí cê vai Daí cê vai Pra ter uma funilha aqui, ó Manda, manda cal Daí cê vai Nossa, não vou Daí cê segue o baile Cê segue o vibe, ó Nossa, véi, beleza Nossa, véi Ai Ai Não, véi Ai, não Mano, parece que não vou, mano Pode brecar, tá Pode brecar Pode brecar, beleza Pô, a bola ali, doido Não, vamo pelo meio Não, vamo pelo meio Pera, esquerdinha aqui Não, não Não, pelo meio Não, pelo meio, não Eu tô pra esquerdinha Cruzes Oxi, oxi Eu consegui, eu consegui Tem outra bonita Ah, mano Tem que ir pra esquerda, rapaziada Nossa, não Era por isso que é melhor Consegui Vem, vem, mano Não, não gostar Ver o Gungum ali Pô, espera o Gungum Ui, tô chegando Tô chegando Tô chegando Calma aí, calma aí Ai, ai Nossa, mano Não, não, não Vem, eu vou esperar o Gungum Vai, Gungum Confio Para, Gungum Vai, Gungum A esteira tá aqui Olha aqui Que isso, velho Puxa A esteira tá aqui Vai Eu Acredito Xixi Aí, bora Aqui, ó Você pulou aqui Tem que ser breca e breca Entendi Cuidado lá em cima Que tem um trampolim Vou dar até esse breca Nossa Tem isso mesmo Ah, tem um trampolim aqui, mano Nossa 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 Daí vai pra cá Nossa, véi Beleza Ah Nossa, eu tô me bolando Ave Maria Meu Deus Olha o famoso Tô deitado, ó Mano, eu tô me bolando Tô pulindo Calma Calma, eu tô chegando aí, rapaziada Mano, eu tô fazendo o Gp O Gp, na hora da rampa Essa eu tô Eu acredito Xixi Passei Cadê vocês? Aqui, a gente tá aqui embaixo Cadê vocês? Uh, cheguei, rapaziada Tá linda, o robô Cadê você? Cadê você? Oi, gente Como é que passa aqui agora? Tem que falar o bicho? Você vai pra trás Pra frente Ah, não, Gp, tá cando aí Vem, vem, me segue Toma Pulo aqui Que isso? Você vai pra cá, ó Você vai pra cá Não, você pulou pra cá Ah O que eu não tenho que fazer aqui? Você vai pra cima Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Calma, tô indo Cheguei Não, ó Aqui é um pulo meio arriscado Vocês tem que vir aqui Pular aqui Não aqui não, Gugu Ai Pular aqui, ó Não, não pode usar a bola, cara Não pode, mano Não pode Não pode Ah, mano Cai tudo, velho Como que passa aqui? Não pode, não Não pode, não Aqui pra direitinha Aí depois tem que ir pra cá Calma, hein, Gugunzada Eu tô indo aí Aqui, né? Pode ir, meu filho Tô indo aí E aí, Gugunzada Ah, aqui, ó Pra cá Nossa, velho Por cima da cabeça, lá aí Eu tô indo pra cá, ó Ó, daqui, ó Cê tem que vir aqui E daí quando o bagulho te jogar pra cima Cê tem que ir pra trás Nossa E de preferência não cai igual eu Aí, cheguei E aí? Nossa, eu não consegui, mano Perei que eu vou ir aí 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 Agora vai pro outro lado, lá Vai pro outro lado Aqui? Vai pro outro lado, vai Dá um dash pro outro lado Aqui? Isso, boa Nossa, a gente vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Gente Vem pra cá Vem pra cá Vem pra trás E pula pra cá Aonde? Ainda não passa ainda, tá? Vai dropar a vitória pro Gungun Ué, como que passa? Pra trás E o Gungunzada Sabe me dando bloco de proposta Como é que eu vou ir pra você? Aqui, ó Ó, o seguinte É que você tem que ficar aqui, ó Não Ah, não Você tem que ficar aqui, ó Um gatinho E daí quando ele fizer isso aqui Você tem que ficar aqui Nossa, mentira Sério mesmo? Ai, com o Gungunzada Isso, com o Gungunzada Peraí, peraí, peraí Aqui, ó É, pra ir pra cima Oi Aqui, ó Daí quando ele ficar de pé Vocês tem que vir aqui Pular ali Pular ali E bater no meu apagote pra cima Não Ah, véi Que mapa difícil É meio que um pouco complicado Nossa Não 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 Por favor, não Por favor, não Eu caí em tudo Não O que é isso? Ah, mano Nossa Ah, véi De novo, mano É passar, pá Sou melhor Ah, véi Ah, não desisto, mano Mas, tipo O mapa é da hora em si, mano O Megazord ali O gigantão, véi O mapa, mano O mapa, véi A nota que eu dou nesse mapa aqui, rapaziada É um Oito Tá bom Oitozinho, né Tropa Merece? Oitozinho O mapa aqui é o meu preferido Vale a pena É, vale, vale Ah, pra mim é dez Pra mim é dez Não, véi Eu gostei muito do mapa, véi Tipo É, tipo É muito da hora Esse mapa é legal O mecanismo é da hora Sim Ele é fácil É, entre aspas Ih, Tropinha, agora pro próximo mapa, mano Então só, bora, Tropinha Estamos no terceiro mapa Beleza? Eu tô no terceiro mapa aqui Que é o mapa do babinho É, não foda dash Não foda dash Não foda dash? Pera lá Aqui, ó Até aqui você dá um dash break Calma Foda dash sim, hein Foda dash Ai, ai, ai Ó, ó Aqui, ó Ah, véi Não, meu Deus Essa parte é a mais fácil do mapa, gente Se você quiser passar isso aí, perdeu Pronto, eu consegui Aí Vai pra cá, bora Segue o baile Segue o baile Não Não, não Cadê? Não, não Calma, calma 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 Cuidado Não foi isso, não foi isso não Passei 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 Ah, não, véi Não, caí Bora, bora, bora Ah, tá, tem checkpoint Então Ah, não Não Calma aí, eu vou te pegar Gogo, calma aí Toma Eu já tô aqui passando, menino Oh, outra, você voou Ah, não Ah, véi Ah, eu vou chorar, mano Vai, dá soco Empurrei Nossa, ai, que é muito bom Toma, tocamos Vou passar o mapa Você não era assim, menino Não Ah, véi Nota dó pra você DGP Ah, não Gogo Eu também vou te pegar Vou te pegar Toma Ih, ih Eu já tô aqui em cima Pelo de quando vocês estão aí Ai, escorregou, escorregou Escorregou Ai, ai, ai Sai, Gogo Sai, Gogo Ah, véi Eu não vou conseguir passar disso aqui, mano Ó, ó Aqui, ó Capulo Num pole, puli 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 Ai, ai ai que é isso véi subindo tô chegando eu tô passando tô passando que isso mano que isso não não eu rei tudo eu vou passar eu vou passar eu vou passar eu vou passar também não me espera espera eu mano por enquanto aqui ó eu peguei checkpoint velho espera espera nós espera nós a mano que isso vem a nossa eu gostei do mapa mano eu gostei muito do mapa do para dar uma ativa é uma torre gigantesca cheio de obstáculo gostei gostei mano sabe tropa então mano esse foi o vídeo eu quero agradecer geral que ficou aqui até o final fechou tropinha não se esquece aí de deixar aquele like não se inscreve no canal e compartilhar o vídeo para todos os seus amigos fechou rapaz é quero também agradecer a participação especial aí do meu mano gongong e no meu mano é gustavinho fechou então é isso tropinha valeu valeu e fui deixa o like